Pessoal, vamos falar sobre volta às aulas nas universidades brasileiras, hein? Olha que coisa, o pessoal tá enrolando esse troço, é um absurdo esse tipo de coisa, vamos entender o que tá acontecendo, né? Essa notícia foi sugerida por Márcio Scarpin, obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os números da pandemia têm caído bastante aqui no Brasil todo, aqui no Rio também, só que uma coisa que a gente não vê muita gente falar é justamente sobre o retorno às aulas, né? Aqui, as aulas das redes municipais e estaduais já estão praticamente normais aqui no Rio de Janeiro, aulas presenciais, inclusive, mas aulas das faculdades, particularmente das faculdades federais, ainda está acontecendo, quando acontece, de forma remota. Aula presencial mesmo, são apenas casos isolados por aí, e inclusive o Colégio Pedro II, que é um colégio federal público aqui no Rio de Janeiro, é um colégio muito conceituado e coisa e tal, também está com as aulas suspensas esse tempo todo, né? E o que o pessoal tá percebendo é que, no final das contas, isso tá virando uma coisa de, poxa, o professor tá em casa, tá recebendo do mesmo jeito, não precisa dar aula, é muito confortável, né? Parece que a impressão que dá é que o pessoal simplesmente não tá querendo voltar a trabalhar, não tá querendo voltar a dar aula presencial novamente, né? Essa é a impressão que dá, realmente. Porque a essa altura, com a pandemia no tamanho que tá, com a gravidade já bem menor e coisa e tal, não tem porquê impedir esse tipo de coisa. E a aula presencial, embora seja uma coisa bastante interessante, eu acho que, na verdade, isso é o futuro da educação, principalmente de nível superior, o fato é que as universidades federais brasileiras não têm estrutura pra aula à distância, Então, as aulas à distância acabaram ficando coisas bem, mais ou menos, no final das contas. Não porque a forma de dar aula à distância não seja uma coisa boa, eu acho que é uma coisa boa. A questão toda é justamente que, como não tem essa preparação, não tem esse conhecimento pra fazer isso, as aulas acabaram tendo uma qualidade inferior às aulas presenciais aqui, né? Some-se a isso o problema de que, durante um período, logo no início da pandemia, as aulas foram totalmente suspensas. Não foi só presencial, não, não teve aula de jeito nenhum, nem a presencial, nem a distância, nem nada, né? Então, os períodos ficaram todos encalacrados na faculdade, diminuíram a carga horária, é uma coisa que, realmente, no final das contas, prejudica o aluno, prejudica o aprendizado. É aquele negócio, né? A gente sabe que a universidade pública, no final das contas, quem é o cliente dessa universidade é o político. Não é, não são os alunos. Os alunos estão ali só pra fazer número, na prática não interessa se vão fazer uma boa faculdade ou não, se vão aprender ou não vão aprender. Pro político, o que interessa só é se tá caindo dinheiro, se tá fazendo os interesses políticos dele. É o que a gente vê nessas faculdades todas por aí, né? Enfim, aqui no Rio de Janeiro teve uma diferença significativa, que foi uma decisão da Justiça, do TRF2, do Tribunal Regional Federal 2, que considerou que já tá mais do que na hora de voltarem as aulas, tem que voltar em duas semanas, isso daria no dia 22 de novembro, tá? A decisão, até o dia 22 de novembro, deveria começar as aulas em todas as universidades, em todos os institutos federais do Rio de Janeiro, sob pena de multa diária de um valor salgado aqui. Eu não sei qual é o valor específico, não. Como é que as faculdades estão fazendo, então, pra atender esse negócio da Justiça? Estão fazendo um cambalacho, estão dizendo assim, ah, não, mas a gente voltou, mas estamos voltando gradualmente. Então, por exemplo, na UFRJ, eles estão falando que vão retornar de forma escalonada. Então vai começar só alguns cursos agora pra dizer que atendeu a decisão da Justiça, algumas aulas presenciais e coisa e tal, mas, na verdade, as aulas, o completo presencial de tudo, deve retornar só em abril de 2022, se não tiver nenhuma piora na condição da Covid. Já tem um monte de gente torcendo pra dar um repique aí, pra dar uma terceira onda, uma quarta onda aí, pra ver se conseguem impedir esse retorno à aula, né? Tá muito bom pro pessoal, né? Fica em casa, ganha dinheiro, porra, não faz nada, tudo à distância, é uma maravilha, realmente. Então aqui eles colocam que a partir de novembro, agora, já vai ter algumas disciplinas práticas, aulas na área de saúde e química, tipicamente aulas práticas, que realmente é o mais prejudicado no ensino à distância, né? É a única aula que você não consegue fazer no ensino à distância, e isso vai gerar um problema, realmente, porque tem um monte de turma agora que o pessoal já fez as aulas teóricas, mas as aulas práticas ele não consegue fazer, porque não eram oferecidas em função da aula estar sendo feita remotamente, né? Então, vamos ver quanto tempo que vai levar pra normalizar isso daí. Mas a situação da UFRJ, por incrível que pareça, é a melhor delas. Aqui falou que vai voltar um pouquinho aqui, né? Porque, se você olhar a outra, olha só, tem essa matéria aqui da Gazeta do Povo, que fala sobre várias universidades, a situação em cada uma delas, né? E, aqui no Rio, a UFRJ é a única que tá fazendo alguma coisa. A Unirio, a UF, a Federal Regional, UFRJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, todas falaram assim, ah, não, não temos previsão, estamos estudando ainda como é que vai ser. Estão contando que vão derrubar essa liminar na justiça, e não tem previsão ainda de voltar à aula presencial. Tá todo mundo falando assim, a partir do ano que vem a gente vai começar a pensar em voltar. É tipo isso, né? E a coisa também não é muito melhor nos outros lugares, não, tá? Se você ver as outras universidades aqui, ó. A UFSCar, lá em São Carlos, aprovou o retorno das aulas presenciais, mas, por enquanto, não tá oferecendo nada. A Unifesp só ensina o remoto. A Federal de Minas Gerais reiniciou as aulas presenciais em setembro, com o número reduzido, mas a maior parte ainda é remoto, não tem previsão de voltar à normalidade. A Federal de Uberlândia, a partir de 29 de novembro, retorna uma aula presencial, mas só pra alguns cursos também. Então você tá vendo que estão todas mais ou menos nessa situação. Muitas delas, olha só, a UFSCar, aulas continuam no sistema remoto, servidores começam a retornar ao trabalho presencial, mas não sabem ainda quando vai ter a aula presencial, apesar da decisão da justiça. Enfim, tá tudo assim no Brasil todo, o pessoal realmente não quer trabalhar. É o que eu vejo como grande resultado disso aí, como grande... E, lógico, eu sei que não são todos os professores que não querem voltar a trabalhar, tem professores que estão até incomodados com isso, mas aquele negócio, né, corporativismo é um problema, meu amigo, a maior parte tá mais afim de ficar à toa mesmo, não adianta. Enfim, esse é um outro grande prejuízo que essas medidas malucas e sem nenhum embasamento científico que foram tomadas por governadores e prefeitos vão prejudicar a sociedade por muito e muito tempo, né? É um absurdo realmente o quanto que vai atrasar pro pessoal mais novo principalmente, mas também pra quem tá fazendo faculdade, pra quem tá estudando, isso vai ter um impacto muito grande na qualidade do ensino, na qualidade do conhecimento que as pessoas têm. Realmente, um atraso de vida enorme. E, principalmente, você vê a diferença para as universidades particulares, né? A maior parte dela já tá funcionando com aula presencial, porque, neste caso, o cliente é o aluno. O aluno não vai querer pagar pra uma faculdade, você vai ficar recebendo aula à distância. Então, elas já voltaram, a maior parte delas, para as aulas presenciais. E esse gera um outro problema, que é o da desigualdade. Se você pegar as escolas de ensino básico, ensino médio, públicas e particulares, as particulares já voltaram. Então, houve, não tenha dúvida, também um impacto na educação dos alunos lá, mas é um impacto menor, porque já voltou a funcionar tudo. As escolas públicas, só agora que estão voltando a funcionar. Ou seja, gerou um impacto muito grande. E na faculdade, da mesma forma. O pessoal que tá estudando em universidade pública, tá sendo prejudicado nessa história. Por quê? Porque, de novo, não é o cliente. O cliente dele... Cliente é quem dá o dinheiro. Se você não tá dando o dinheiro, você não é o cliente. Você vai ser a última pessoa com quem eles vão se preocupar, no final das contas. Quando o esquerdista fala que a educação é importante, não. Eles falam isso significando que dinheiro para pagar salário de professor de educação é importante. A educação em si, o aluno em si que se foda, é o que pensam esses professores esquerdistas que estão aí. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.